Vamos lá, áudio 1... Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos do nosso tão amado Jogo Rápido, hoje com a participação dela, Monique, a nossa atleta de vôlei. Seja muito bem-vinda aqui, Monique. Obrigada, é um prazer participar. Você já conhece o Jogo Rápido, já? Eu queria dar spoiler, né? Perguntei se você já conhecia por trás das câmeras, mas você conhece? Conta pra galera aí. Nunca vi, tô ansiosa aqui. Quero ver o que vai vir de pergunta. Você queria arrancar algumas perguntinhas de mim, queria saber de grande e pequena, mas fica tranquila. É difícil, eu confesso, mas é difícil porque você é uma pessoa indecisa? Não sei. Sou. Então vai ser impossível. Jogo Rápido, eu vou fazer algumas perguntas pra você, sobre você, e você tem que responder rápido e, se possível, sobre você. Podemos? Podemos. O que te tira do sério? Eu errar ou erro? Erro. 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 É, errar muito assim, errar várias vezes me tira do sério. Te deixa bem estressada? Muito. Quem você gostaria de ser por um dia? Ai, meu Deus. Nossa, é difícil. Eu falei. Eu falei. É fácil, mas é muito difícil. Deu pra entender? É fácil, mas é difícil. Uma pessoa que mora na praia. Mora em frente à praia. Fica em frente à praia. Fica lá. E que não faz nada, né? Não, fica só relaxando, é isso. Tem gente que mora na praia, mas quase não fica lá. Aham. É, entendi. Se você não fizesse vôlei, se você não praticasse vôlei, o que que você faria? Eu gosto muito da fisioterapia. Meu pai é fisioterapeuta, eu seria fisioterapeuta. E qual esporte, qual outro esporte você faria se não fosse? Ai, acho que natação. Ah, natação? Você é bode? Eu comecei na natação. Ah, é? Mas aí foi pro vôlei. Aí fui pro vôlei. E a natação hoje você pratica como hobby ou não? Não, eu não pratico, mas é um esporte que eu já conheço, porque eu já vivi isso, né? Então acho que eu faria natação. Entendi. Olha aí. Então, curiosidade. Antes do vôlei era natação. Meio de transporte que mais se utiliza? Carro. Um signo? Escorpião. É o meu. Fala um pouco do seu signo, até porque eu não entendo muito bem, mas eu tenho curiosidade de... É, eu também não conheço, tipo, todos, né? Eu tenho mais ou menos uma ideia, mas eu gosto de ser escorpião. É um signo forte, assim, acho que é resiliente, né? Então eu me identifico com esse signo. Quando eu leio sobre escorpião, eu me identifico. Você se vê ali, né? Não, eu me vejo, exatamente. Entendi. Quando você viaja, o que não pode faltar na sua live? Acho que... A roupa? Ainda bem. Ah, casaco. Casaco que eu sou muito friorenta. Boa. Se você fosse curtir um bloco de carnaval que eu vi que você curte, eu vi no seu Instagram que você curte. Eu gosto. Uma fantasia? Eu adoro a Minnie e o Mickey, então seria de Minnie. Minnie. Você já saiu alguma vez? Já. Você tem foto? Não. Ah, droga. Mas a gente vai botar aí uma fotinha aqui dela curtindo um bloquinho de carnaval. Eu não quero. No karaokê qual música que você cantaria? Eu adoro a Evidência. Aquela pra você soltar o grito. Então, vamos lá. Fiz que a gente tá no karaokê aqui. Solte o grito pra falar TV. Boa. Você deixou uma... deixa muito grande. Ah, não, gente. Calma aí. Deu dar branco aqui na letra, né? A pessoa tá preparada. Equipe, começa aí. E na sua coragem dizer que não te quero. Tá levando as aparelhas. Boa. Boa, boa, boa. Tímida, meus fãs. Vamos lá. Se você pudesse mudar algo em você, alguma coisa em você. O que que seria? Às vezes eu sou um pouco grossa com as pessoas. O que mudaria é isso. Ai, eu sempre me identifico. Tento não ser, mas é sem perceber. É. Aí as pessoas mais próximas falam, ah, você foi grossa. Eu falei, ai, desculpa, mas tipo assim, é automático. Tipo, aquela coisa do subconsciente. Que você não quer fazer, mas você acaba se fazendo. Sem querer. É um jeito de falar, né? É um jeito de falar. Eu até falo assim, tipo, gente, você já me conhece. Então, se for uma grosseria, você já releva. Avisa. Ou então avisa, né? Já releva, mas acho que eu mudaria isso. Artista favorita. Não sei. Ah, eu gosto da Grazi, nossa fera. Ah, se hoje fosse seu último dia de vida, o que que você faria? Acho que eu pularia de a casa delta. Tenho muita vontade de saltar, só que eu não pulo porque tenho medo de acender algum ocidente. Acho que eu vou morrer, né? Se fosse isso, acho que eu pularia. E fora isso, não pularia. Não, não. Fora isso, eu tenho medo. Fora isso, eu tenho medo. O que que você acha? Na pauta vai te acompanhar e você pular de asa delta. É uma boa pauta aí pra pauta ali, hein? Não, seria o máximo. Mas aí tem que ser numa folga, assim. Tô todo cuidado do mundo. Não, não. Claro, claro. Mas eu tenho medo de... Vamos ver isso aí. De esporte radical, na verdade, né? Tenho um pouco de receio, mas porque a gente fica pensando no corpo e tá bem pra treinar. Sim, sim, sim. Se você não morasse no Brasil, onde que você moraria? Ah, eu amo Japão. Japão? Japão. Completamente diferente. É, eu admiro a cultura lá, eles serem muito educados e, tipo, dá pra confiar neles, né? Então, eu admiro tudo do Japão. Sou apaixonada, sério. Qual a trilha sonora da sua vida? Ultimamente, tem sido pagode. Não tem um pagode específico? Não. Todos, no geral, tem uma música que eu me identifique. Um cheiro. Um cheiro? Um cheiro, um cheiro. Pode ser... É, um cheiro que te lembra. Um cheiro. Um cheiro que você goste. Um cheiro? Então, eu vou deixar essa pra você pular. Matéria favorita na escola? Matemática. Matemática. Acho que você era boa. Eu gostava. E português? Pode ser as duas. Tem gente que é um ou outro, né? É, um ou outro, mas eu gostava. Na verdade, eu gostava de tudo, né? Mas matemática, assim, eu me identificava bastante. Então, eu gostava dessa parte, tipo, será que eu vou conseguir resolver esse problema? Então, isso me desafiava e eu gostava dessa questão, assim. Nossa, é. Mandou muito bem. Que isso. O que não pode faltar no seu guarda-roupa? Casado. Roupa? Roupa. Ai, gente, é isso. É isso! Não, mas eu tô falando de uma peça específica. Algo que você goste muito. Short jeans. Short jeans. E roupa? Primeira peça. Short jeans. É isso. Não vou ficar fazendo uma empadaçada, não. Vamos seguir. Nas horas vagas, eu... Vou pra praia. Ah. Se fosse homem por 24 horas, o que que você faria? Nossa. Essa realmente... Não sabe. Eu não sei se eu vou deixar você pular essa pergunta, porque você já pulou uma. O que que você faria? Não sei. Se fosse homem, sei lá. Nossa, eu nunca pensei nisso. Então, tá bom. Então, eu vou deixar mais uma, mas essa acabou só as chances de pular pergunta. A outra é o cheiro, né? Tá. É. O melhor do brasileiro é... Ter esperança. Esperança última que morre. Um ídolo. Michael Jordan. Um desejo. Voar. Voar. Subir, subir. E por último... Meta como atleta. Ah. Pra esse ano fazer uma ótima temporada. Ajudar no que eu consegui. Me dedicar a 100%. E dar muitas alegrias aí pra nação rubo negra. É isso. Fim de jogo rápido. Obrigada. Você foi, mas você pula duas perguntas. Pulei duas. Mas tá tudo certo também. Já aconteceram com outros entrevistados aqui? Bom, já aconteceu com outros entrevistados. É difícil aquela, hein? Nossa senhora. Vou pra casa pensando se eu fosse um homem, o que eu faria? Quando você chegar em casa, você vai lembrar de uma resposta. É sempre assim. Com certeza. Mas, Monique, muito obrigada pela sua participação aqui. Você, nação rubo negra, fique aí sócio torcedor, porque nós teremos ainda cinco perguntinhas exclusivas pra ela. Mas antes, quero que você deixe o seu recado pra gente finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas dessa brincadeira. E até lá. É isso, nação. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Flá TV é mais Flamengo pra você. Um beijo. Um beijo. Tchau.